Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a preparar um bolo com uma mistura Vilma de abacaxi. Despeje todo o conteúdo dentro da tigela. Despeje todo o conteúdo dentro da tigela. Despeje todos os ovos. Sem quebrar assim a lixa. 3 quartos de leite. vou incrementar esse pouquinho de ameixa seca pode dar uma misturada assim para não espalhar com a flor montada gente é só despejar nossa massa e levar ao forno já liguei o fogo vou fazer na boca do fogão gente e vou colocar assim no baixo olha o bolo vou desligar o fogo deixar esfriar um pouco e desenformar pessoal eu vou desenformar o bolo aqui agora eu vou virar aí de volta olha quanto que foi nosso bolo tem um chantilly ali mas eu não coloquei para gelar então não tem como bater né gente e ficou assim ó gente nosso bolo nosso bolo tá quente tô bem fofinho olha tá vendo quem gostou do vídeo se inscreve no canal deixe seu joinha e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí Legenda por Sônia Ruberti